E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por que eu estou tão de boa hoje? Hoje o negócio é o seguinte, eu preciso sair daqui de casa e fazer algumas coisas, e eu tenho um plano. Isso mesmo, um plano, que é de repente arrumar um amiguinho ou um irmão pro meu cachorro. Aquele cachorro ali, ele precisa de um irmão pra desbravar o mundo. Né Jack? Ô Jack, chega aí, dá um salve aqui. Fala pra rapaziada aí, cê quer comer ou não? O que cê acha da lei de dar comida ilimitada pros cachorros? Cê acha que deve ser liberado Jack? Sim? Claro? É óbvio né Jack? E o meu cachorro, ele anda meio sozinho aqui em casa. Muita gente comentou pra eu arrumar outro cachorro pra fazer parceria pro Jack. Só que arrumar outro cachorro é um problema muito grande, porque mano, só o Jack, velho, deu muito trabalho, muito trabalho mesmo. Então, eu tenho que pensar em alguma outra coisa. Eu não sei ainda o que que dá pra mim fazer, mas eu já tenho algo em mente. E vocês vão ver isso junto comigo no vídeo de hoje. Vamos sair daqui de casa, vamos pegar essa motoca linda e maravilhosa aqui, vamos dar um rolê com ela. Porque eu também preciso passar lá na oficina do Marcelo pra ver o jeito que ficou a minha Minimoto. Eu deixei a Minimoto com ele arrumando, né? Cês lembram que eu fiz um vídeo falando que ia reformar a Minimoto? Então, a Minimoto já tá em reforma, graças a Deus. Vamos ver o jeito que ela tá. Então, vamos de XJ, até porque a MT-09 tá ali na sala, mas ela não pode andar. Cês não sabem o porquê. Por que será que a moto não pode andar? Não sei. Mike, cês travou a moto? Não, cês vão ver. Ela tá aqui. Porém, mano, a moto tá vendida. Eu falei pra vocês que eu vendi ela, né? E eu só tô esperando o comprador pagar. É a parte mais difícil do rolê, é o comprador pagar. Mas a moto tá zera, top, não tem um risco, tá zerada. O cara que ia andar com essa moto, tá feito na vida, vai arrumar as endereceiras pra casar. E vai ter muita diversão. Afinal, a MT-6 viu nos vídeos que o negócio ali é um parque de diversões, de tanta potência que tem. Se liga. O negócio ali é muito bruto. Mas eu prometi aqui no canal que quando a gente chegasse a 7 milhões de inscritos, eu ia trocar de moto. E, mano, demorou pra eu vender a MT-09. Eu não consegui vender ela muito rápido. Tanto que ela já tá vendida, mas ainda nem foi paga. Então, vamos deixar a MT-09 guardadinha. Porque pra vender a moto, galera, foi um sufoco. É sério, foi muito chato vender a moto. Então, vamos pegar aqui a nossa XJ-6. E vamos lá na oficina do Marcelo. Porque a gente precisa ver o jeito que a mini-moto tá, coitadinha. E depois, a gente vai atrás de um parceiro pro Jack. Ê, Jack. Galera, te ama, meu filho. Eu também te amo. Eu também te amo. É o cãozinho mais fofo do mundo. E aqui está a moto mais barulhenta do mundo. A moto mais barulhenta de todas. O negócio do pé. Mas bom, vamos pegar aqui então. E vamos lá ver o jeito que tá a mini-moto. Vamos que vamos. Dá uma porra. Galera, deu ruim ali. Quase que eu tomo uma portada na cabeça. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui e vamos lá. Então, ver o jeito que tá a mini-moto. Porque agora eu tenho que reformar a porta. E vamos que vamos, né? Atrás da mini-moto agora. Vamos ver o jeito que circou o negócio lá. Vamos ver se ela já tá pronta. Vamos ver se o Marcelo começou a mexer nela. Eu deixei a mini-moto lá ontem. Então, é bem provável que a mini-moto não esteja pronta ainda, tá ligado? Mas, vamos chegar lá. Vamos ver o jeito que tá o negócio, tá ligado? Vamos ver se já tá funcionando. Vamos ver se o Marcelo conseguiu as carenagens dela, né? Que se dá as carenagens aí. Vamos ver se vai dar certo aí da gente andar de mini-moto essa semana ainda, hein? Mas, qualquer coisa a gente espera também, né? Ficamos esse tempo todo aí sem ter uma mini-moto na vida. Agora, o que a gente tem... Vamos deixar a nossa top, mano. Nossa, eu levei um cabote com ela, mano. Já acabou com a motinha, velho. Cara, esse negócio de cair é complicado, né, mano? Estraga as coisas mesmo, velho. Cair estraga as coisas, velho. Cair de moto é regaça a moto, velho. Cair de moto é embaçado, hein? Tem que tomar cuidado, hein, rapaziada, pra não cair. Parece que tá meio liso o negócio, Acho que eu tô... Já tenho umas duas patinadas, já. XJ ou XJ? Muita gente com saudade do XJ, né, rapaziada? Só não tá com saudade do XJ, Então o povo da rua, que tampa os ouvidos. Porque o negócio aqui faz barulho, hein, meu irmão. O negócio perra muito. O carro rapaziada do ônibus deve pirar, né, mano? Cabeção, né, velho? Daqui a pouco eu levo uma pedrada ali de dentro ali. XJ tá um raiz. Causando, vai com o carro da pamonha. Cê é louco, filho. O pior é que o barulho da XJ, né, mano? Não tem igual nos vídeos, né, velho? O barulho da XJ é o mais top nos vídeos, mano. XJ, então realmente tem um som espetacular. Cê é louco, filho. Ai, que sinalerinho pegou nós ali, hein, mano? Fechou. Aqui nesse centro tá um calor, mano, um calor, tio. Lapseu, mano. Chega a tá derretendo tudo aqui, velho. Graças a Deus, o calor chegou, né, mano? Porque no frio não dá pra andar de moto. Mais um motivo, porque eu não tava andando muito também. Tá frio pra caramba. Muito frio, muito frio, 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 frio. XJ, então passa a ficar usando, todo mundo olha, tá ligado? Essa é a XJ, irmão. Eu meio que já acostumei, tá ligado? Eu vejo o pessoal olhando assim pra moto na rua. Eu acabo não ficando muito surpreso, sabe? E bom, tô chegando ali na oficina já. Mano, vamos ver o jeito que tá mini-moto. Vamos ver o que que tá acontecendo com a vinhada ali. E tomara que logo, logo a bichinha já esteja lá em casa. Do jeito pra não andar, tá ligado? Logo, logo. XI, marido do céu. O negócio... Isso é louco. Vou fazer muito barulho. Não tem nem como não avisar que chegou, né, mano? É meio que já é um alerta. Cheguei, cheguei. Hey, hey, hey. Bom, cheguei aqui na oficina do Marcelo. E agora, mano, chegou a hora da gente ver o jeito que tá a nossa mini-moto. Que tá em reforma. Mano, você desmontou o negócio inteiro, velho? Desmontei tudo, filho. O que que você fez aqui? Olha aí a situação que tá isso aqui. Nada que o martelo, uma talhadeira não resolve. Mano, a bichinha tá acabada, né, velho? Mas a notícia é boa. O quê? Não tá quebrada a embreagem. Não quebrou? Não partidinha, não. Só tinha escapado mesmo o negócio. Só vamos trocar aqui a pontinha aqui, ó. Que é o ganchinho, né? Que é o Tzinho aqui do ganchinho. É, então. Quebrou, né, fica esse negocinho aqui. É, só esse negócio não dá. Vira só uma cordinha. Vou trocar isso aqui. Aí já desmontei o carburadorzinho dela. Ela já tá vendo aqui, ó. Tudo sujo. Isso é o carburador? É. Desse tamanho? Desse tamanho. Cuidado, velho. Nossa senhora, muito pequena, velho. É tudo pequenininho essa moto, viu? Hã? Tudo pequeno. Ah, aí sim. Tá, já vamos desmontar. Tava sujo? Tá, aí a situação. Não tava sujo não, né, imagina. É, o tiozinho que vendeu a moto pra mim, ele falou assim, eu vou te entregar a moto andando. É, é, vou te entregar a moto andando. Vou te entregar a moto andando, agora de outra coisa eu não sei. Tá. Falta muito? Não, 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 vou limpar tudo. O Tzinho eu já arrumei pra você já. Outra coisa que eu queria ver, era disso aqui, ó. Cadê? 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 Era disso aqui, ó. Cê tá vendo que a bichinha tá bem julgadinha, né? Eu vi, eu vi. Ó, além de tá quebrada aqui, ó. Ela ainda aqui também, ó, do tombo que eu virei pra trás, que eu caí lá no botão. Cê assistiu o vídeo? Tá aí, tô ralado até agora, mano. Agora já deu uma melhorada, já, mas eu me ralei, mas ralei, nossa, não ia nem mostrar, galera, sério. Mano, esse aqui seria legal se não fizesse uma personalização. Pra ficar parecida com a XJ, né, velho? Então, é isso que eu ia te falar. Porque assim, tá difícil de achar a carenagemzinha dela. Desse modelo, né? Tá difícil, desse modelo que tá difícil. Mas dá pra ir lançar uma esportiva, né? Então, mas a esportiva muda muita coisa. Então, eu acho que o ideal seria a gente recuperar isso aqui. Já recupera. E já pinta da cor da XJ. Já faz o tanque branco, as aletinhas cinza, a traseirinha aqui cinza também. Já mete um XJ5. Nossa, você fica louco, hein? Olha o escapão do seu cano aqui da bicha. Olha o tamanho do escape, rapaziada. Esse aqui é o escape da mini-moto. É, ele dá um talentinho no escape. Tá todo enferrujado aqui, ó. Nossa, tá acabado o escape dela. É que minha mão já ficou. Tá vendo aqui, estou enferrujado? Tadinho. Já dá um talentinho nele, coloca nela, pinta as rodas de vermelho. É, logo, logo, essa mini-moto aí vai ficar top, filho. Dá até já pra pintar o chassi, se quiser, já. Então, eu acho que a gente vai ter uma reformona nela top. Mas, primeiro de tudo, eu queria fazer ela funcionar. Tipo, é complicado. O primeiro dia que eu fui andar com ela, já acabou com tudo, mano. Eu não cheguei nem a curtir a motinha, tá ligado? A intenção era qual? Era comprar a mini-moto, fazer vários vídeos com ela. E depois que todo mundo tivesse se divertido, a gente reformava a mini-moto. Mas não, a mini-moto já rebentou tudo no primeiro vídeo. Essa é a realidade. Então, na verdade, nem adianta fazer ela igual a XJ, porque você vai inventar mais um monte de coisa com ela. Ah? Eu já te conheço. Já vai acabar com a personalização? Vamos meter uma cor simples, só pra ela ficar de uma cor só, não ficar com os remendos. É, ah. E aí, depois, quando você falar, não, vou ficar só de rolezinho só pra brincar com ela, aí a gente faz a personalização nela. Esse aqui que quebrou as pernas, né? Esse negocinho aqui, é... Mas dá pra arrumar. É, dá pra arrumar. Dá pra deixar zero, né? Fala uma cor que você quer pintar ela de uma cor só, a gente pinta ela de uma cor só, ó, de rosa, de verde, de azul... Eu já tive uma ideia. Os inscritos vão comentar aqui no vídeo a cor que eles querem a Minimoto. Vocês estão vendo que a Minimoto já é vermelha, né? A Minimoto é vermelha. Então, vou pedir pra vocês comentarem aí a cor que vocês acham que dá pra gente pintar e cores também que talvez dá pra gente combinar. Por quê? Ó, ó, a roda dela é preta, aqui é vermelho, aqui é prata, tá vendo? Aqui é prata e ali é vermelho. Então, de repente, Marcelo, uma corzinha assim, sei lá, um preto com vermelho, um preto com verde... Sim, sim. Né? Ficaria da hora. Mas aí, sei lá, tem uma galera aí que gosta de projetar os negocinhos lá, projeta, manda no seu Instagram. É, então. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a Minimoto aqui no Marcelo, ele ainda precisa dar um talento nela pra deixar o negócio tudo funcionando, redondinho. E depois, na semana que vem, eu volto aqui pra gente ver o jeito que ela tá. Boa sorte. Deixa comigo. Faz o negócio funcionar aí que vai ficar top. Vai funcionar, vai funcionar. Então, essa é a situação atual da Minimoto. Agora, eu preciso sair daqui e ir lá resolver o negócio que eu falei pra vocês do parceirinho pro Jack. Vamos ver se a gente vai conseguir. Bom, vamos sair daqui então, vou pegar a XJ e vamos que vamos. Chegamos aqui, ó. Ia no pet shop mesmo que a gente vai conseguir um irmãozinho pro Jack, né? Ou um companheiro pro Jack, um irmãozinho só se for um pug, né, véi? Vou encostar a motoca aqui, vamos dar uma olhada ali dentro. E agora fica difícil da gente escolher um parceirinho pro Jack. Eu pensei em outro cachorro e eu pensei também em algum animal de estimação de outra raça, sabe? Não precisa ser um cachorro especificamente. O Jack precisa de um amiguinho. Igual eu falei também, eu não sei se eu dou conta de dois cachorros lá em casa. Mas, mano, esse carinha aqui, que eu e ele já virou brother. Ele é um parceiro. Olha o tipo disso, gente. O cachorro já é meu parça, mano. Esse aqui já virou praticamente amigo, ó. Olha o tamanho dele, mano. Ele é compridão, mano. Ô, salsicha. Salsalsicha? Salsalsicha? Hein? Salsalsicha? E esse aqui é brabo, hein? Olha lá, ó. Já tá me mordendo ali, ó. Olha, olha aí, olha aí o tipo. Ô, rapaz. Não é nem se conhece. Ai, ai, ai. Que dentinho afiado, hein? Desse tamanzinho você já tem um dente afiado desse jeito? Ô, rapaz. Calma aí, mano. Calma aí, rapaz. Que bonzinho esse cachorro. E tem esse aqui, ó. Esse aqui pode ser o amigo protetor do Jack, né? Porque, mano, olha o tamanho desse cachorro aqui, velho. O tamanho que ele já tá. Esse aqui vai ser grande, hein? Esse aqui vai ser brabo, hein? Vamos ver se ele pula aqui pra fora. Eu acho que ele não pula, não. Ele é bonzinho, ó. Mas, ó. A gente tem um dentão, ó. Ih, rapaz. Opa. Cheirando aí? Deixa eu fechar aqui, senão ele vai fugir. Temos esse carinha aqui também. Oi? Você quer ser o irmão do Jack? Você quer ser amigo do Jack? Quer? Quer ser? Quer ser amigo do Jack ou não? Jack tá precisando de amigos, hein? Esse aqui é o Espírito Alemão. Vocês lembram que eu falei que talvez ia um quando eu fui pegar o Jack? Que eu acabei ele pegando? Esse aqui, ó. Quem vê pensa que é quieto desse jeito, né? Não, eles são meio brincadeões. Quer ver? Eu vou colocar aqui no chão pra você ver. De quieto não tem nada. Não, vou colocar ele no chão aqui pra brincar um pouquinho. É doido ali. Fala, bichinho. Fala. Ih, ali, olha lá. Falei igual o Jack, ó. Olha ali, ó. Já deixou a marca dele ali, o vestígio. Mas vamos colocar ele aqui dentro. Vou, ó. Porque igual eu falei pra vocês, eu não sei se eu dou conta de dois cachorros, não. Mas ele já tá vindo brincar aqui comigo, ó. Ó o Tipinho. Ô, meu filho de Deus. Ô, meu filho de Deus. Alguém vai vir te buscar, se Deus quiser. Tem uma coisa aqui no pet shop que o dono do pet shop um dia falou pra mim que eu poderia ter lá em casa. Que eu acho que talvez daria certo. Ó, que são esses carinhas aqui. Duas tartaruguinhas, tá ligado? O rapaz do pet shop falou pra mim que essas tartarugas, elas podem ser criadas dentro de casa. E pode ser colocado até na piscina. Olha pra elas, que lindas, mano. Olha o tamanzinho dela. O dono aqui da pet shop, que é o pet shop que eu trago, o Jack, tinha falado pra mim que as tartaruguinhas poderiam entrar na piscina lá de casa, desde que não estivessem colocando cloro na piscina no momento que as tartaruguinhas estão. Tipo, você coloca o cloro na água normal e deixa a água tratar. Aí você pode colocar a tartaruga. Não sei, velho. Depende de vocês. No comentário de vocês aí, a gente pega a tartaruga e leva ela lá pra casa. Eu acho que ela daria um grande amiguinho pro Jack. Com certeza o Jack não ia atacar a tartaruga. Eu acho. Quer dizer, às vezes não. Ou melhor, vamos perguntar se o Jack faria isso. Você acha que se levar uma tartaruguinha daquela ali, o Jack briga com ela? Brinca ou briga com ela, será? É, pra você lhe carregar pra piscina. Então, mas o Fabio tinha falado que elas podem entrar na piscina, né? Pode, pode sim. Desde que não coloque cloro com elas dentro, né? Tem que deixar o cloro agir na água, depois que o cloro evaporou tudo aí, ela pode entrar, né? Isso, daí ela pode ficar de boa na piscina. Eu tentei pegar uma aqui, ó, mas elas são mariscas, né? Olha aqui, galera. Olha o tamanzinho dela. Olha tudo bem rápido. Ela é ligeira, né? São bem rápidas. Ele disse que tartaruga é lenta desde quando? Não, não é não. Não é não. Vocês viram, gente? Góde levar a tartaruga e colocar ela lá em casa. Eu não sei o jeito que ela vai se dar com o Jack. E temos aqui, ó, esses carinhas aqui, ó, que também dá pra ir com a gente. Eles são hamsters chineses. Que nome chique, hein, velho? Olha, 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 vem aqui. Vem aqui, amigão. Sobe aqui na minha mão aqui. Vamos ver a parça. Eu quero que você corre aqui, vamos ver se corre. Opa. Vamos ver se corre. Ih, não corre ali, não. Só queria que eu corresse aqui no negócio. Eu acho que aqueles hamsters ali, o Jack, talvez não ia gostar muito. Porque parece um ratinho, sabe? Na verdade, ele é um ratinho. Mas tem outra opção aqui que talvez dê certo. Oi, Loro. Ele não fala? Ele mia. Ele late. Ele late? Ele late. Mas como que ele late? Quer ver, ó, vamos ver se ele consegue. Loro, vem. Lourinho. Cadê o Loro? Loro. 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 Tá miando? Como que o pássaro mia? Cadê o Loro? Ó. Eu vou fazer o seguinte, vocês comentem aí abaixo o que vocês acharam, quem que pode ser o melhor companheiro aqui pro Jack. Eu vou estar de olho aí em todos os comentários, beleza? Então é muito importante você estar comentando aqui abaixo. E bom, lembrando aí também, pra quem não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, eu fui. E até a próxima. E Two. Legendas por TIAGO ANDERSON